Agosto de 1973, um adolescente assustado reporta um tiroteio fatal próximo a Houston, Texas. Quando eu cheguei lá, eu entrei e vi um corpo nu com ele, atingido com seis tiros. E vi que o chão estava coberto com plástico. Eu sabia que não tinha sido um simples tiroteio. A descoberta mostrou um crime tão arrepiante que mesmo os detetives de homicídios mais durões ficaram impressionados com a brutalidade. Todo mundo estava amedrontado e chocado. Não havia precedentes. Aquele foi o crime do século. Junto com a polícia, existem aqueles que registram a investigação de perto, em vídeo, em notas e em fitas. Eles são as primeiras testemunhas do público. Através de suas lentes, eles capturam nossos capítulos mais sombrios do crime. Através de suas lentes, eles são as primeiras testemunhas do público. Através de suas lentes, eles são as primeiras testemunhas do público. Através de suas lentes, eles são as primeiras testemunhas do público. Através de suas lentes, eles são as primeiras testemunhas do público. Através de suas lentes, eles são as primeiras testemunhas do público. Através de suas lentes, eles são as primeiras testemunhas do público. Através de suas lentes, eles são as primeiras testemunhas do público. Através de suas lentes, eles são as primeiras testemunhas do público. Através de suas lentes, eles são as primeiras testemunhas do público. Através de suas lentes, eles são as primeiras testemunhas do público. Estados Unidos, Texas, Houston A maior cidade do estado do Texas, Houston, no começo da década de 70, era um centro em expansão em indústria e comércio no sudoeste dos Estados Unidos. Entretanto, existiam áreas na cidade onde o tempo simplesmente parou. Uma dessas vizinhanças fica no noroeste de Houston e é conhecida pelos moradores como Heights. Numa época, o Heights foi um bairro de classe média alta, mais ou menos na virada do século. Mas por volta dos anos 70, houve meio que uma queda na economia do Heights. Muitos adolescentes perturbados simplesmente não enfrentavam os problemas que tinham em casa e na escola. Alguns pais prestavam queixas dos desaparecimentos. Eles procuravam a polícia, eles procuravam por seus filhos, mas eles eram minoria. A grande maioria dos pais, pelo que me lembro, simplesmente aceitou que seus filhos tinham sumido. Na época, o departamento de polícia de Houston não tinha uma divisão de pessoas desaparecidas. Mas eu me lembro que vários adolescentes do Heights, talvez uns 13, tinham sido declarados como desaparecidos no começo dos anos 70. 29 de maio de 1971, Dorothy Hilligast se despede do seu filho de 13 anos, David, e de seu amigo de 16 anos, Melly Winkle, que estavam indo nadar em uma piscina local no Heights. Os garotos foram vistos pela última vez quando entraram numa van, não muito longe da casa dos Hilligast. Quando eles não voltaram, suas famílias reportaram o desaparecimento à polícia. O método que a polícia usou na época para encontrar adolescentes desaparecidos ou jovens que fugiram foi contatar os amigos, contatar os vizinhos, falar com as pessoas, se elas haviam ou não as visto, se ouviram alguma coisa sobre onde elas poderiam estar, esse tipo de coisa. Bem, às vezes nós presumíamos que se um adolescente desaparecia, ele tinha fugido ou simplesmente decidiu passar várias noites com alguns amigos. Mas apesar das garantias da polícia, Dorothy Hilligast não podia acreditar que seu filho, feliz e extrovertido, com notas acima da média, havia fugido. Com o passar dos meses, a família vasculhou a área de Houston, contratou um detetive particular e até procurou conselhos de uma vidente. E a mãe dele saiu colocando cartazes em postes e em todos os lugares possíveis. Ela realmente estava fazendo de tudo para achá-lo. Os amigos da vizinhança, incluindo Wayne Hanley, de 15 anos, ajudaram a colocar os cartazes que ofereciam uma recompensa de mil dólares, mas ninguém respondeu. Mellen Winkle e David Hilligast simplesmente desapareceram. Adolescente desaparecido. Um ano depois, eles ainda estavam desaparecidos, quando Billy Bouch, de 17 anos, e seu amigo Johnny DeLom também desapareceram. O irmão de Billy, Michael, tinha um histórico de fugas, então a polícia presumiu que Billy havia feito o mesmo. Seus pais tentaram seguir algumas pistas próprias. Eles lembraram que Billy costumava frequentar a casa de um eletricista de Houston, que trabalhava na Houston Light and Power Company. Um homem amigável chamado Jim Correll, conhecido pela vizinhança como o Homem dos Doces. Jim Correll ganhou o apelido de o Homem dos Doces, porque, quando era mais jovem, sua família era proprietária de uma fábrica de doces, uma empresa pequena localizada no Heights. E, de vez em quando, ele distribuía doce para as crianças da vizinhança. A maioria das pessoas que moravam perto dele na vizinhança dizia que ele era um cara legal. Ele ajudava as pessoas a consertar o carro, ou então ajudava as pessoas com pequenas tarefas pela vizinhança. Todos gostavam dele. Ele era legal, amigável, ele era um homem muito bonito. E ele era amigo das crianças do quarteirão que ficava ao lado da escola de ensino fundamental e da escola de ensino médio. Às vezes, ele levava as crianças para passear de van. Ninguém tinha nada de ruim para falar dele. Sabendo que Billy uma vez vendeu doces para a empresa Korn, sua família procurou o Jim para pedirem ajuda. Infelizmente, o eletricista não via Billy já havia algum tempo, mas ele prometeu ligar assim que o visse. A família Bausch ainda estava procurando por Billy em 1972, quando seu filho de 15 anos, Michael, também desapareceu. Na quarta-feira, do dia 8 de agosto de 1973, de manhã bem cedo, três adolescentes viajam para Pasadena, Texas, cidade próxima a Houston. Dois dos adolescentes, Wayne Hanley, de 17 anos, e Rhonda Williams, de 15 anos, estavam saindo juntos desde o estranho desaparecimento do namorado de Rhonda, Frank Aguirre, há mais de um ano antes. Desde então, mais de uma dúzia de adolescentes desapareceram na região de Houston, inclusive três nas duas últimas semanas. Entretanto, nenhuma ligação ainda foi feita. Hoje à noite, Rhonda Williams, Wayne Hanley e seu amigo Tim Curley só têm uma coisa em mente. Eles vieram à Pasadena para se divertir. Rhonda Williams era uma garota que estava saindo e já havia algum tempo com Hanley. Os pais se separaram cedo e ela não teve acompanhamento familiar. Tim Curley tinha, eu acho, 19 anos na época. E ele só queria saber de se divertir naquela noite. Eles iam fumar maconha, cheirar cola, ou o que ele tivesse afim. Às três horas da manhã, os três adolescentes entraram numa casa da rua Lamar Drive, número 2020, em Pasadena, sem saber que logo se divertir seria a última de suas preocupações. Quarta-feira, 8 de agosto de 1973, três da manhã. Três adolescentes chegam em uma festa no endereço Lamar Drive, número 2020, em Pasadena, Texas. Às oito e trinta da manhã, o departamento de polícia recebe uma ligação muito afobada. Eu tinha acabado de chegar para trabalhar com a divisão de detetives. E eu estava tomando minha primeira caneca de café. Aí o tenente Golda apontou para mim e disse, Vem cá, você tem um tiroteio. E me entregou o endereço. Quando o sargento detetive David Mullican chegou ao local, encontrou um oficial de polícia de Pasadena aguardando do lado de fora com uma pistola calibre .22 e três suspeitos. O oficial os identificou como os adolescentes de Houston, Wayne Hanley, Honda Williams e Tim Curley. O primeiro oficial a responder ao chamado naquela manhã foi um policial uniformizado, Jerry Jameson. Ele foi abordado por Hanley, Curley e Honda. Eles estavam sentados no meio fio em frente à casa. E Hanley disse, eu acabei de matar o homem, ele está na casa. Aos 34 anos, Mullican era um veterano do departamento de polícia de Pasadena há 12 anos. Ele estava prestes a pegar o maior caso de sua carreira. Lá dentro, Mullican encontrou o corpo de um homem sem roupas, deitado de bruços, no corredor que dava para um pequeno quarto. Suas pernas estavam amarradas por um fio de telefone e haviam buracos com sangue em suas costas e ombros. Mas o que o detetive encontrou dentro do quarto era ainda mais chocante. Quando cheguei lá, eu entrei e vi o corpo nu com seis tiros. Eu olhei para dentro do quarto e vi que o chão estava coberto com plástico. E tinha também uma tábua no chão com algemas presas nela. Tinha todo tipo de objetos sexuais. E eu sabia que aquele não tinha sido um tiroteio comum. O sargento detetive Mullican encontrou mais oito pares de algemas enquanto vasculhava a casa. Assim como encontrou fita isolante, corda e vaselina. Na garagem, Mullican encontrou uma van com uma caixa de madeira que lembrava um pequeno caixão. Ele também encontrou traços de cal branca no chão da garagem. Mullican também descobriu a identidade do homem no corredor. Era o eletricista de 33 anos, Jim Correll. Conhecido pelas crianças como o homem dos doces. Na delegacia de polícia, os três adolescentes são interrogados. E todos os três contaram essencialmente a mesma história. Wayne Hanley disse ao detetive Mullican que ele conhecia Jim Correll há muitos anos. E que ele e muitos outros amigos andavam com o homem dos doces pelo Heights antes da recente mudança de Correll para a Pasadena. Wayne Hanley era um garoto de 17 anos com um conhecimento brilhante das ruas. Ele largou a escola e vivia em casa com a mãe. Eu não acho que o pai esteve muito presente na adolescência dele. Correll parecia ser uma pessoa muito divertida para se ter por perto. E ele fazia festas que outros adolescentes frequentavam. Então acho que os jovens gostavam de estar com ele porque... Ele era um homem mais velho e que provia bastante diversão para eles. Entretanto, nessa noite em particular, Jim Correll ficou chateado porque Wayne Hanley apareceu com uma garota. Mas Hanley conseguiu contornar a situação e a festa logo continuou. Hanley, Kelly e a garota... Ficaram na festa a noite toda, fazendo o que eles chamavam de inalar ou gerar cola e tinta, ou qualquer coisa que eles tivessem à mão. E aí eles desmaiaram. E quando acordaram, viram que Cole tinha algemado eles. Os garotos estavam algemados pelas mãos e pés. E Honda e Tim estavam amordaçados. Com uma faca e uma arma, Jim Correll disse que iria matar todos eles, mas só depois que se divertisse. Hanley sabia que estava com problemas, que Cole estava indo estuprá-lo. Então ele falou com Cole e o convenceu a tirar as algemas para que ele pudesse ajudá-lo a estuprar os outros. Então eles amarraram Carly de um lado do que parecia ser uma tábua e amarraram a garota do outro lado. E ele disse ao Hanley... Você faz sexo com a garota? Enquanto eu faço sexo com o garoto. Eu não tenho nenhuma dúvida de que Helen sabia que se ele não fizesse algo com Jim Correll naquele momento, ele mataria os outros dois. E quando ele conseguiu botar as mãos numa arma, ele começou a atirar até matar Jim Correll. Já que os depoimentos de Honda e Currell sobre os eventos da noite condiziam com o de Hanley, o tiroteio pareceu ser um simples caso de autodefesa. Mas haviam informações prestes a surgir. E elas fariam a polícia pensar se a descoberta do corpo de Jim Correll não era apenas o começo da história. 8 de agosto de 1973, na cidade de Pasadena, Texas, detetives de homicídio investigam o assassinato de Jim Correll, de 33 anos, um eletricista da Houston Light and Power Company. O atirador é Wayne Hanley, de 17 anos, que matou Correll para salvar a si mesmo e dois amigos de serem brutalmente estuprados e assassinados. Filho de pais que se casaram e se divorciaram duas vezes, Jim Correll passou a maior parte da sua vida adulta ajudando sua mãe em seus negócios, fazendo doces à noite e ganhando um salário regular como eletricista durante o dia. Nossa investigação sobre o passado de Jim nos mostrou que ele era um solitário, uma pessoa meio nômade. Ele passava a maior parte do tempo com adolescentes e ele se mudava a cada poucos meses e tinha poucas amizades fora do trabalho com pessoas de sua faixa etária. A investigação mostrou que Jim Correll às vezes era visto na companhia de Wayne Hanley e de outro adolescente de 18 anos, David Brooks, também filho de pais separados. David Brooks era um típico adolescente na época. Ele morava no Heights. Conhecia bem as ruas, mas era um solitário, passava muito tempo na rua. Os pais de Jim Correll admitiram que seu filho estava bem deprimido nos dias antes de sua morte e falaram que ele estava com algum problema. Eles compartilharam suas suspeitas com a polícia que seu hábito de ter companhias adolescentes poderia não ser tão inocente quanto parecia. Quando eu voltei à delegacia, eu comecei a falar com Hanley, Kerley e Honda. E a princípio, Hanley não falou nada sobre os corpos. E aí ele começou a me falar que esse tinha sido um dos motivos pelos quais ele matou o Cole, porque ele tinha um depósito cheio de corpos. Na verdade, o Hanley me falou sobre esse depósito, mas eu estava bem cético na época. Entretanto, Wayne Hanley tinha testemunhas para confirmar sua história. Garotos que haviam desaparecido do Heights. Johns, Cobble, Heilegeist. E Hanley achava que saberia como chegar ao depósito em questão. Quando o detetive Mullican confirmou a história com o departamento de homicídios de Houston, ele descobriu que os adolescentes Charles Cobble e Marty Jones estavam desaparecidos há mais de duas semanas. E nenhum deles tinha perfil para ter fugido de casa. A polícia de Houston também tinha um arquivo de David Heilegeist, que havia desaparecido quando estava indo nadar em maio de 1971. Adolescente desaparecido. 8 de agosto de 1973. Ao fim da tarde, detetives dos departamentos de polícia de Pasadena e Houston chegaram à instalação de armazenamento Southwest Boat no sul de Houston. Eram só vários barracos feitos de metal, onde as pessoas guardavam barcos, automóveis ou qualquer tipo de lixo sem utilidade que eles tivessem montado. O N. Hanlon apontou para o depósito de número 11, que era onde ele suspeitava que alguns corpos haviam sido enterrados. E na época nós não acreditamos nele. Mesmo que tenhamos encontrado coisas bizarras na casa, não acreditamos que tinham vários corpos enterrados naquele barraco. Entretanto, o barraco estava trancado. Então, eu fui até o escritório da gerente e perguntei para quem ela estava alugando. E ela me informou que era a Dinko. Quando abrimos a porta, Hanlon ficou mais branco que um lençol. E quando eu olhei para o garoto, eu vi que ele falava a verdade. Lá dentro, a polícia encontrou um chão de terra parcialmente coberto por dois pedaços de carpete. Tinha um monte de lixo de paz e... Tinha um carro velho desmontado. E tinha bicicletas, sapatos, jaquetas e também alguns sacos de cal. E tinha também vários lugares no chão que pareciam ter sido cavados. Os detetives trouxeram pás e presos da prisão local para ajudar na escavação. Pouco tempo depois de começarem, eles encontraram uma camada de pó branco que eles identificaram como cal. Minutos depois, as pás bateram em alguma coisa enterrada 15 centímetros abaixo da superfície. Era um corpo enrolado em plástico transparente, o mesmo plástico encontrado no quarto de Dinko. Começamos a raspar a sujeira de uma forma mais cuidadosa para que pudéssemos preservar os corpos. Não queríamos cortes e marcas das pás acertando os corpos. Era o corpo nu de um garoto, com uma corda grossa amarrada bem firme em volta do pescoço. Os rumores que o adolescente Wayne Hanley havia reportado para a polícia eram verdadeiros. Os detetives de homicídios chamaram imediatamente um médico legista e investigadores peritos para o local. E eles continuaram cavando. A dona da instalação de armazenamento disse à polícia que Jim Coyle já alugava aquele depósito havia quase dois anos. Ela descreveu Coyle como um homem gentil que visitava o depósito duas ou três vezes por semana e que recentemente havia perguntado se poderia alugar outro. Notícias a respeito da descoberta logo chegaram à mídia local. Mãe, é o Wayne. Mãe, é o Matheudinho. É o Matheudinho. A polícia logo encontrou um segundo corpo, mais decomposto do que o primeiro, mas definitivamente de uma pessoa jovem. Era um dia quente e aquele cheiro podia te derrubar. Todos estavam muito chateados. Acho que ninguém nunca tinha visto algo como aquilo. Uma entrevista com o adolescente Wayne Hanley foi ao ar às 10 horas da manhã alertando as comunidades de Houston sobre a terrível descoberta. O nome Jim Coyle era conhecido no Heights e o jornal alastrou uma onda de medo em todas as famílias cujas crianças desaparecidas mantinham contato com o Homem dos Doces. No departamento de homicídios de Houston, detetives reuniram os arquivos dos adolescentes que já estavam desaparecidos há muitos anos. Eles incluíam quase 50 jovens somente do Heights. A polícia dividiu o depósito em setores e sistematicamente começou a cavar. À medida que a noite adentrava, outro corpo foi descoberto. E depois outro. E depois mais outro. Parece que a cada lugar que cavavam, eles encontravam outro corpo. E em todas as vezes que um novo corpo era encontrado, eu tinha que correr uns 180 metros para o telefone mais próximo para ligar para o meu escritório e dizer encontrar um outro corpo. Por volta de meia-noite, oito corpos haviam sido recuperados e enviados ao médico legista para autópsia e identificação. No local, os investigadores peneiraram o solo para encontrar evidências. Quando começamos a fazer a diagramação dos diferentes locais, alguns deles eram bem profundos. Tinha um corpo e terra, outro corpo e mais terra, e um corpo em cima do outro. A busca ainda não acabara e ao raiar do dia seguinte, o caso teria uma reviravolta que ninguém, nem mesmo os detetives mais experientes, podiam imaginar. A gente gosta de pensar que somos durões com experiência nisso, mas nós todos ficamos absolutamente chocados. Tinha sido o crime do século. As pessoas simplesmente não podiam acreditar que outros seres humanos eram capazes de fazer o que Tim fez com esses garotos. quinta-feira, 9 de agosto de 1973. A descoberta de oito corpos enterrados em um depósito em Houston é a manchete dos jornais em todos os Estados Unidos e no mundo. No centro da história está o eletricista de 33 anos, Jim Correll, que a polícia acredita ser o responsável pelo desaparecimento de garotos da região de Houston num bairro conhecido como Heights. As notícias que eu vi nos jornais na época eram bem detalhadas, ao ponto que você sabia que existia algum tipo de abuso sexual acontecendo com esses indivíduos. E até mesmo os pais que moravam longe, como em Austin, estavam tendo muito cuidado como para onde seus filhos iam sair, porque depois daquela noite tudo foi aos jornais, foi tudo muito assustador. O herói do momento era o adolescente Wayne Hanley, que levou a polícia até o depósito e impediu que Correll adicionasse seus amigos Wanda Williams e Tim Curley à sua lista de vítimas. Não havia dúvidas que na época em que Hanley matou Cor, sob a lei ele estava agindo em defesa própria e dos seus amigos Rondon e Tim. Mas com oito corpos já recuperados e com a procura por outros em andamento, o sargento detetive David Mullican não acreditava que Jim Correll tivesse agido sozinho. Ele tinha mais algumas perguntas para Wayne Hanley, que ainda estava sob custódia na delegacia de polícia de Pasadena. Estabelecemos uma comunicação muito boa e eu o tratei bem. Ele ficou agradecido por aquilo e foi muito honesto comigo. Hanley foi tão honesto que logo ficou claro que sua conexão com o caso não foi acidental. Ele sabia os nomes de algumas das vítimas porque ele estava presente quando elas se encontraram pela primeira vez com o Homem dos Doces. Quando descobrimos o primeiro corpo e o Hanley afirmou esse é o Dray Mala, então eu soube que ele tinha tido um papel significante na história e que íamos achar o que ele disse que tinha ali. A relação de Wayne com Dean era que Dean era manipulador dele. Eu acho que Cole tinha muita influência na vida dele e começou a cultivar essa relação quando ele ainda era bem jovem com os 14 anos. A relação de Hanley com Dean era de um cafetão. Ele procurava jovens rapazes para Dean fazer sexo com eles. Procurava nas ruas do Hyde e em qualquer lugar que ele pudesse. Ele os atraía para casa sob o pretexto de saber fumar maconha ou usar algum outro tipo de droga ou que eles iam ter uma festa. e era desse jeito que ele atraía os garotos para ir à casa de Dean. Entretanto, Hanley deixou claro que ele não tomava parte dos abusos sexuais, das torturas e assassinatos das vítimas, embora ele admita ter estado presente em algumas vezes quando aconteceram. Mas outra testemunha contou uma história bem diferente. Mais cedo naquela manhã, o empreiteiro Alton Brooks chegou ao departamento de homicídios de Houston. Com ele, seu filho de 18 anos David tinha informações que causariam uma completa reviravolta no caso. O adolescente admitiu ter ajudado Wayne Hanley a procurar adolescentes da vizinhança para Dean Correll. Ele assegurou à polícia que ele não teve nada a ver com os assassinatos, mas disse que o mesmo não se aplicava ao Wayne Hanley. Hanley não tinha mencionado Brooks até aquele momento. E quando disse isso a ele, ele falou ótimo porque agora eu posso te contar a história toda. Bem, a princípio ele ficou nervoso porque ele soube que David Brooks tinha negado qualquer envolvimento no assunto. Então, nós levamos Wayne até o departamento de polícia de Houston e demos a ele a oportunidade de conversar diretamente com David Brooks para persuadi-lo a dizer a verdade. Enquanto isso, sob o atento olhar da mídia e dos morbidamente curiosos, os investigadores descobriram mais nove corpos no depósito, totalizando agora 17 mortos. Alguns dos corpos são identificados na mesma tarde pelo médico legista. Os irmãos Donald e Jerry Waldrop foram identificados pela descrição que a família fez de suas roupas. Eles tiveram que ir bem a fundo nos aspectos pessoais naquela época. Muitos desses garotos tinham tido exames dentários e raios X dentários. Então, aqueles que eram identificados primeiro tendiam a ser aqueles melhores preservados. Muitas outras famílias contataram os departamentos de polícia de Houston e Pasadena para falar sobre seus filhos desaparecidos e procurar respostas mais temerosos a respeito de quais respostas poderiam receber. Eu tenho dó dos pais com quem conversei. Eu não poderia descrever nada além, além de choque. Saber que um dos filhos deles havia sido torturado, talvez abusado sexualmente, assassinado e enterrado com uma capa de plástico. isso foi antes de Gacy e Chicago. Nada igual havia acontecido antes. Uma cadeia de assassinatos em série e essa quantidade de corpos. David Brooks admitiu que conhecia Jim Correll desde que tinha 14 anos e até que morou com ele em várias de suas residências no Heights. Ele também admitiu ter feito parte dos rituais sádicos do Homem dos Doces. David Brooks nunca mencionou nenhuma relação sexual entre os dois. Entretanto, eu acho que era ele que aliciava esses garotos para que ficassem amigos, para conhecerem Jim Corr, cujos motivos nós bem sabemos eram sexo, tortura e eventualmente assassinato. Foi David Brooks quem apresentou Correll ao Wayne Hanley no fim de 1971. E ele pode ter sido uma potencial vítima a princípio, mas por algum motivo Correll gostou dele e ele concordou em se engajar nas atividades, nas atividades de procurar garotos com David Brooks, então ele foi poupado. Correll prometeu a Hanley 200 dólares por cada garoto que ele trouxesse. Isso acabou se tornando também uma relação de negócios. Eles usaram o truque da algema em vários garotos. O Hanley se algemava, mas guardava a chave no seu bolso de trás e depois ele se libertava. Aí ele dizia para os garotos tenta fazer isso também, mas eles não tinham a chave e ficavam presos. ambos os garotos contaram histórias terríveis de angústia e crueldade nas mãos de Jim Correll. Eles esticavam um lençol de plástico no chão e colocavam a tábua em cima. E aí ele se divertia com suas vítimas e depois de matá-las ele as embrulhava com o plástico. Não ficava nada no carpete, nenhum sinal. Ele os embrulhava no plástico, colocava na caixa e os levava para onde iam ser enterrados. David Brooks jura que ele nunca matou ninguém e que na verdade até salvou um jovem chamado Billy Hidinger ao convencer Correll a deixá-lo ir. Ele também admitiu estar presente durante alguns dos assassinatos e também disse os nomes de algumas das vítimas incluindo Billy Balch e Johnny DeLong. Uma vez David Brooks começou a falar como se fosse quase uma máquina. Nossa foi muito monótono não tinha paixão parecia que ele estava recitando os eventos e foi muito sombrio. Enquanto ele negava tomar parte das torturas Wayne Haining confirmou seu envolvimento direto em alguns dos assassinatos. Ele me contou sobre um dos assassinatos que ele cometeu. Pegou uma arma e colocou na boca do cara enquanto ele estava sentado assim amarrado. Aí ele puxou o gatilho. Foi um dos colegas de turma dele da escola. Eu fiquei chocado com a quantidade de nomes que tanto Hanley e Brook se lembraram. A ordem em que eles foram mortos e onde foram enterrados. Eles não esqueceram nada. ainda faltam mais corpos. Mais tarde naquela quinta-feira Wayne Hanley acompanhou os detetives para uma área arborizada não muito longe do lago St. Rayburn a 240 quilômetros a nordeste de Houston. Hanley conseguia. Ele nos dizia exatamente para onde ir. Dirigimos por essa estradinha de terra por um tempo e ele disse para tem dois corpos aqui. Saímos e havia mesmo dois corpos ali. Na manhã seguinte voltamos para lá e ele nos mostrou onde os outros dois corpos estavam. Três das vítimas foram estranguladas por cordas amarradas firmemente em volta do pescoço. A quarta estava amarrada com um laço de carrasco. Os quatro corpos mostravam sinais de tortura e mutilação. Mais tarde naquela sexta-feira 10 de agosto de 1973 Brooks e Hanley levaram a polícia para um terceiro local próximo à pequena comunidade praiana de Hyde Island a 130 quilômetros ao sul de Houston. Uma equipe de mídia foi junto enquanto ele apontava os locais onde haviam corpos enterrados. Tinha uma enorme pilha de areia ali perto da orla da praia. Brooks estava examinando o lugar com todos aqueles delegados perto dele. Eu pensei, meu Deus, essa é a chance de eu fotografar os dois juntos. Eu nunca pensei que ia conseguir isso. E eu consegui. Eles tinham 17, 18 anos e eles tinham entrado numa situação que ia determinar o resto da vida deles e dava pra ver isso em seus rostos. E eu pensei que desperdício não só de suas vidas, mas também de todas aquelas jovens vidas. E essa imagem fica voltando pra mim. Gwen Hanley e David Brooks levaram a polícia a mais seis pontos de enterros em Hyde Island, aumentando a quantidade de corpos para possíveis 27. Eu não me surpreenderia se houvesse mil corpos. Quero dizer, a história era enorme e... quem sabe por quanto tempo aquilo estava acontecendo. Essa era apenas uma pergunta que apenas um homem poderia responder. E naquela mesma sexta-feira, enquanto os corpos dos jovens garotos eram desenterrados das praias de Hyde Island, Jim Corll, o homem dos doces, foi sepultado, levando seu profundo e escuro segredo para a cova. Segunda-feira, 13 de agosto de 1973, em Houston, Texas, um grande júri é convocado para ouvir testemunhas no caso de assassinatos que abalou a cidade, o país e o mundo. O foco estava em Gwen Hanley e David Brooks, os jovens que ajudaram a polícia a encontrar os corpos de 27 adolescentes brutalmente assassinados durante um período de três anos e que confessaram estarem envolvidos nos assassinatos. A reação foi especialmente forte no Heights, uma vizinhança de Houston, onde 18 das vítimas viveram e morreram. A comunidade ficou muito indignada, porque algo assim podia não ter sido bem investigado. Eu sei que um dos pais reclamou bastante na época e falou sobre a quantidade de medidas que podiam ter sido tomadas para evitar a morte de seus filhos. Nós tínhamos duas famílias de irmãos cujo caso deve ter sido especialmente difícil para as famílias. É difícil perder um filho, mas perder dois, e sob essas circunstâncias deve ter sido terrível. Era difícil para muitos entender o poder que Jim Correll parecia ter sobre seus cúmplices adolescentes. Eu acho que Jim foi um grande manipulador para David Brooks e Wayne Hanley. Ele tinha bastante influência sobre os dois. Os dois eram bem inteligentes, conheciam as ruas, mas eram muito imaturos e muito jovens quando caíram sob a influência de Jim. Ele realmente foi uma pessoa terrível. Eu não acho que nenhum dos dois teria se engajado nesse tipo de atividade por conta própria. Eu acho que alguns dos atos que eles cometeram foi por medo do que poderia acontecer com eles. Mas com o passar do tempo, eu acho que o Wayne se envolveu mesmo nisso. Tinha uma coisa de poder para ele. Ele tinha poder sobre a vida e a morte. E ele pode ter ficado viciado nisso. O Wayne era, e eu suspeito que ainda seja, um homem muito, muito, inteligente. Que foi seduzido por sua esperteza. Ele teve um pai abusivo, uma mãe fraca. Ele largou a escola ainda muito jovem e embarcou numa vida muito dissoluta. E eu acho que Gore foi o pai que ele nunca teve. E ele o guiou para uma vida terrível. Qualquer que tenha sido o motivo, Hanley estava disposto a arriscar a vida de seus amigos da vizinhança e da escola. Curly e a namorada de Hanley, Rhonda Williams, testemunharam na sessão de 13 de agosto, relembrando sua assustadora experiência durante as primeiras horas da manhã de 8 de agosto. Ficou claro para as testemunhas da sessão, que na noite em que ele atirou em Jim Correll, a intenção de Wayne e Hanley era oferecer Tim Curly para ser a próxima vítima do Homem dos Doces. Um jovem chamado Billy Hedinger também testemunhou, admitindo que também foi vítima dos desejos sádicos de Jim Correll. Em 73, quando desenterramos todos os corpos, já tinha se passado dois anos desde o incidente com Hedinger. Ele era o único sobrevivente conhecido que havia passado por aquilo. E que viveu para contar a história. Em outubro de 1973, todos os corpos, com exceção de seis, haviam sido positivamente identificados. A polícia encerrou a busca por mais vítimas no fim de setembro, apesar de rumores de mais corpos enterrados em outros lugares. Nós não conseguimos mais nenhuma informação ou evidência que indicasse que haviam mais de 27 vítimas, porque Wayne e Hanley e David Brooks só sabiam a respeito de 27. Mas é bem possível. De fato, é bem provável que ainda existam outras que eles não sabiam. Em 1974, David Brooks alegou ser culpado por um dos assassinatos pela morte do adolescente Billy Lawrence. As evidências contra Brooks eram que, bom, o fato é que ele confessou. Isso foi o principal. E sua associação com Hanley e com Jim Corr. E ele admitiu estar presente quando alguns dos assassinatos foram cometidos. Aquilo foi o suficiente. O julgamento de Wayne foi um circo para a mídia. O único outro julgamento que eu consigo lembrar e que se compara foi o do O.J. Simpson, sem a televisão no tribunal. O próprio julgamento foi uma situação bem anticlimaxe à medida que as notícias surgiam. Quer dizer, os fatos estavam ali e essencialmente a defesa tentou conter o vazamento de uma catarata, o que era impossível. E foi sumariamente condenado. Wayne Hanley foi condenado a seis penas simultâneas de 99 anos, enquanto David Brooks recebeu uma pena de 99 anos. Em 1994, o Escritório de Médicos Legistas fez outra descoberta no caso, utilizando uma combinação de arte e ciência conhecida como reconstrução forense. Nós pedimos a um artista que fizesse desenhos a partir dos crânios. Ela fez um excelente trabalho. O artista forense Lois Gibson utilizou uma fotografia em tamanho real do crânio para traçar um esboço correspondente em papel e acetato transparente. Quando Céssio Wingo me deu o crânio do caso Dean Kroll para trabalhar, era apenas a segunda vez que eu fazia uma reconstrução. E quando eu fiz a reconstrução daquele crânio, eu pude perceber que se tratava de um garoto jovem e atraente e que tinha toda a vida pela frente. Isso foi muito triste. Eu me lembro quando Céssio Wingo olhou para o retrato e quando ele viu, ele fez oh, oh, oh. E aí levou o retrato embora. E aí foi óbvio. O crânio pertencia a Mark Scott, de 18 anos. Pensava-se que ele havia fugido de casa no início de 1972 após problemas com a justiça. Agora, décadas depois, três dos corpos ainda precisam ser identificados. Comparações de DNA foram inconclusivas, mas a busca continua. David Brooks e Wayne Haney continuam cumprindo suas penas perpétuas na prisão federal, apesar de várias tentativas de condicional. Por um lado, ter atirado em Cor salvou a vida de Hanley. E, por outro, foi a pior coisa que poderia acontecer. Porque, se Cor estivesse vivo, ele teria sido o grande perpetrador do mal. E Hanley teria sido visto apenas, na pior das hipóteses, como um cúmplice. e talvez não passasse o resto da vida na cadeia, como iria passar. Eu não acho que exista alguma chance de Hanley conseguir sua condicional. Provavelmente, se conseguisse, ele não iria viver muito. Porque ainda existem vários pais aqui fora, de luto por seus filhos. Também não acho que Brooks consiga sair um dia. Eu acho que esse caso teve um impacto definitivo nessa comunidade. As pessoas mantêm os filhos um pouco menos soltos do que mantinham no passado. Eles prestam mais atenção em onde eles estão, com quem estão, e eu também fiquei assim com os meus. Isso tirou muito de mim, emocionalmente falando. Durante aqueles dias, era muito difícil ver todos aqueles garotos assassinados daquele jeito, brutalizados, mas, mas ao mesmo tempo, me fez bem saber que eu ajudei a parar aquilo. Eu fico feliz que tenha acabado. É a única coisa que me consola. É a única coisa Legenda Adriana Zanotto